O que é namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal, me chama que eu vou Que é namorar comigo Vou me dar com loucuras pra você Hoje criei doragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonho, sonho E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonho, sonho, sonho E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar E apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo O que eu mais quero é te fazer feliz Senhor Pois é